Rocket League não é só fazer reset pronto, é necessário treino. Às vezes passamos mais tempo treinando do que realmente jogando dentro de uma partida. Rocket League é um jogo complexo e exige muita coordenação motora e memória muscular. Por isso, treinar e seguir uma rotina é muito importante para a sua evolução. Para você acostumar seu cérebro com movimentos, assim você consegue aumentar efetivamente o quão rápido você vai reagir durante uma situação. E pensando nisso, eu montei para vocês uma rotina de treino para vocês seguirem durante a semana. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como seguir uma rotina dentro do Rocket League. Como vai funcionar? Vou separar a rotina em dias da semana, de segunda a sexta. Imaginando que vocês jogam de duas a três horas por dia. Estou colocando bem uma média aqui, visto que cada um tem sua necessidade e individualidade pessoal. Então, vão adaptando para vocês mesmos conforme a sua necessidade, beleza? Bom lembrar que essa rotina é para a maioria das pessoas, mas algumas coisas podem não funcionar para você. Isso porque cada um, como eu falei anteriormente, tem a sua necessidade individual. Por isso, eu te convido a participar do meu coach, onde eu ensino e te explico tudo o que você precisa fazer. Te mostro todos os seus erros, além de enviar um sumário com todos os treinos e uma rotina simples para você seguir. Podem contratar o coach pelo primeiro link na descrição. Então, vamos começar pela segunda-feira. Como eu disse para vocês, o jogo se baseia muito em memória muscular e coordenação motora. Então, o primeiro passo numa rotina é aquecer sua velocidade. Então, como a gente faz isso? Precisamos aquecer a velocidade e não sua precisão. Faremos mecânicas que exigem muita coordenação motora e faremos elas na maior velocidade possível, sem descansar os dedos durante 5 minutos ou, se você preferir, um pouco mais. Vou dar um exemplo para vocês, mas não há uma regra aqui de aquecimento. O importante é fazer esse aquecimento sem parar na maior velocidade possível. Então, podem usar de exemplo o seguinte. Faça um wave dash com speedflips em sequência, pulando duas vezes no ar e fazendo uma roll para cair corretamente, saindo da parede, girando e pulando para baixo para acelerar sua queda, tentando fazer zap dash, subindo na parede e fazendo all dash, trazer a bola para perto de você e tentar fazer um p-cycle, side wall, o mais rápido que você conseguir sem parar. Não se preocupe aqui com a precisão, se você vai acertar ou não o gol do adversário. Acertando a bola já está tudo bem. Se você vai acertar ou não, é indiferente. Isso, pois não é o foco do treino. Vamos tentar fazer na maior velocidade possível e assim vocês podem ir tentando fazer sem frear todas as mecânicas que conseguirem. Isso vai te dar mais mobilidade e consecutivamente mais velocidade. Belezinha, aqueceu, está com seu motor ligado. Vamos agora controlar seu carro, fazendo movimentos complexos para que consiga controlar seu carro corretamente e aquecer essas movimentações. Então, o que a gente vai fazer nessa rotina é se inscrever e deixar o like no canal. Rapaziada, olha esse conteúdo que eu estou passando para você. E você não vai se inscrever? É palhaçada, viu? Vídeo novo todos os domingos a 1 da tarde e também vamos treinar domínio com Flip e Flick de 10 a 20 minutos. Se você é um player iniciante, pode fazer esse mapa aqui do Double 2 Overhaul. Caso seja um player mais avançado, pode fazer o mapa do Eversax. Se você é console e não tem acesso aos mapas de workshop, pode seguir esse Entraining Pack na tela. Sempre focado, lembre-se disso, sempre focado em dominar e flickar. Aqui, vamos aquecer sua memória muscular e coordenação motora. Vamos fazer com que esses movimentos repetitivos de flick e domínio fiquem mais padronizados na sua cabeça para que na partida fique mais fácil de fazer um flick de última instância. Passando para a próxima etapa da lista, Ranked. Vamos para a Ranked para aplicar essa memória que você adquiriu. E aqui, vamos jogar de 5 a 10 partidas. Isso depende muito da sua necessidade e do seu tempo disponível. Isso está em torno de 40 minutos a 1 hora. E qual modo a gente deve jogar? Hoje, na segunda-feira, a primeira Ranked do dia vai ser X1. Aqui, vamos treinar infinitas mecânicas e noções de jogo. X1 é ótimo para treinar. Então, jogue bastante nesse X1 aqui. Fechou? Jogou X1? Acabou? Tiltou? Perdeu todo o seu Rank? Ótimo! Estamos num caminho excelente. Depois, a gente vai parar um pouco com a Ranked e começar a treinar um pouco mais desse Air Dribble com Air Roll. Esse Air Dribble cansado que você tem. Então, vamos fazer os mapas que eu mais recomendo. Air Dribble Hoops. Esse mapa é excelente para treinar um Air Dribblezinho com Air Roll. E se você é console, segue o Custom Trainer para treinar. Vamos fazer esse treino de 15 a 30 minutos. Isso melhora muito o seu controle com o carro e controle de jogo, tá? Você não giva muito a bola. Você mantém ela perto do seu carro. Saindo do Air Dribble, depois disso, a gente vai treinar Reeds com Antecipação de Bouncing. De 10 a 20 minutos. Segue o Custom Training maneiro para vocês fazerem. E assim conseguirão ter uma noção melhor de tempo e espaço dentro do campo. Isso é muito importante para que você consiga ser um player mais rápido. Depois desse treino, finalize com o Ranked 2v2. O tempo aqui vai ser bem volátil. Pode ir nessa Ranked 2v2 aqui até você cansar. Sempre por último, jogue o modo que você mais quer evoluir e pegar Ranked. Porque você vai estar mais aquecido e preparado que no começo. Então se o seu foco é Ranked no 1v1, jogue a última Ranked do dia no 1v1. E você pode alterar entre o Ranked de X2 e X3 na primeira Ranked do dia. Essa rotina será repetida para segunda, quartas e sextas. Para terça e quinta, faça a seguinte alteração. Bom, a primeira Ranked do dia, ao invés de ser X1, troque para X3. O tempo permanece o mesmo. E ao invés de fazer reads com antecipação, faça redirects de chute e aéreo. Então, segue o Custom Training. E sua rotina ficará dessa forma. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Gostaram? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que me ajuda e fortalece demais. Mas lembrando, rapaziada, que essa é só um tipo de rotina que vocês podem seguir. Existem milhares de rotinas de profissionais. E eu também faço coach, rapaziada. Então se você está preso em algum Ranked e não consegue subir de jeito nenhum. Às vezes, você só precisa de alguém que consiga te dar um caminho e te mostrar o melhor caminho que você precisa para sair desse Ranked aí. Fechou? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, eu peço muito o seu like e sua inscrição que me ajuda e fortalece demais, tá rapaziada? 60%, mais de 60% das pessoas aqui do canal não são inscritas. Então, isso me ajuda muito se você se inscrevesse, tá? E é isso, rapaziada. Um abraço quente e tchau.